Na manhã desta sexta-feira, no auditório da Secretaria de Agricultura, o órgão fiscalizador do meio ambiente do município, Semadu, esteve recebendo a equipe técnica da Sedan, onde foi o lançamento do sistema de informatização e descentralização ambiental, que vai facilitar o atendimento à população. Marcia Alves, assessora descentralização da Sedan, explica como vai ser o atendimento através do sistema. Como ele vai ser totalmente online, sem necessidade de papel, ele vai dar também celeridade em todos os processos de licenciamento e feedback do município, dos empreendimentos municipais que estão instalados no município junto à Secretaria de Meio Ambiente. E as vantagens desse sistema, e um que eu já te falei que é a respeito de não utilizar o papel, é que esse sistema vai dar mais celeridade no sentido do empreendedor, se estiver precisando de ter o acompanhamento do processo, ele pode estar acompanhando dentro do próprio site. A Sedan, além do sistema, ela vai disponibilizar um site com todas as informações do projeto, do processo, todas as análises que tiver, notificação e quando for emitida a licença também vai estar disponível nesse site. Então o empreendedor vai poder estar acompanhando o processo dele dentro de casa. Vanderlei, secretário de Meio Ambiente, nos informou que é inúmeras vantagens com o sistema instalado aqui na nossa cidade. Rolim de Moura só tem a ganhar com ele. O Estado chegou num momento muito oportuno, que ele está nos oferecendo de forma gratuita, sem ônus algum, o site, o programa e o mais importante que é a armazenagem de dados. Então assim, nós temos buscado caminhar em harmonia com a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Estado, a Sedan, e dessa parceria, dessa harmonia, foi que vieram para cá duas técnicas, junto com o secretário de Estado, para nos ajudar na harmonização da legislação, facilitando o que? A geração de emprego, a implantação de empresas no nosso município. Outro ponto importante que ele citou, que Rolim de Moura saiu na frente, até mesmo da capital Porto Velho. Com isso, o cidadão rolimorense vai poder tirar a sua licença ambiental ou até mesmo acompanhar processos ambientais, apenas com um clique no próprio computador. Vai desde a transparência, pois o contribuinte vai poder acompanhar do seu empreendimento, da sua casa, o andamento do seu processo, vai dar celeridade, vai desburocratizar, vai acabar praticamente com os papéis, então ele vai imprimir na própria casa dele ou no empreendimento dele a sua licença. O secretário aproveitou a oportunidade e voltou a alertar a população sobre as queimadas no nosso município. Eu vou prestar um relatório para a sociedade das nossas atividades, inclusive apresentando os números reais das notificações, ou seja, das multas pelas queimadas. Realmente, aquilo que a gente ouviu em outros anos, ah não, eles prometem, mas não cumprem, não vai acontecer. Eu vou prestar conta para a sociedade dizendo, durante essa seca foram multadas tantas pessoas por queimadas indevidas. Então, assim, eu peço a você, lembre do seu vizinho, lembre do idoso, lembre da criança, lembre do sistema de saúde que está abarrotado. Não faça queimada, não gere mais doença para você e para o seu vizinho.